Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal de rotina com o crochê. Aqui você está, né, no canal de rotina, eu tenho um canal de vlogs e um canal de passo a passo. E no dia de hoje, pessoal, eu estou fazendo o quê, né? Eu estou atrasada com a minha produção do mês, tá? Já era pra me ter terminado, mas por conta daquela encomendinha chata que eu fiz, né, eu perdi muito tempo, gente. Então, hoje vocês, eu estou fazendo, né, esse vídeo no sábado e vocês vão ver ele na segunda-feira, tá? Então, tem muita coisa pra organizar, ó, eu já separei aqui o que eu consegui terminar, tá? Tá tudo aqui certinho, ó. Muita coisa, gente, pra arrematar. Esse aqui, gente, eu não consegui terminar, tá? Mas esse aqui nem é desse mês, eu ia só mostrar pra vocês ele finalizado. Aí eu não consegui, gente, finalizar. E olha só que bagunça que tá aqui nesse ateliê. Temos coração, né, que ainda vai sair vídeo aula ainda. Temos aqui aquelas coisas que eu fiquei de terminar, gente, eu não terminei. E esses barbantes aqui, gente, é que eu tava fazendo um coração. Aí eu deixei eles aqui, mas eu já vou colocar eles aqui pra cima já pra mim poder arrumar certinho, né? Então, hoje tem muito trabalho. Aqui tá anotado, né, a produção do mês. Tem algumas coisas que eu preciso pesar ainda pra colocar aqui, porque eu vou tentar fazer o controle de peso também, né? E esse aqui, gente, é... Eu vou contar como se eu tivesse finalizado. Ainda falta fazer as tulipinhas aqui, ó. Só que a menina, né, que eu tô fazendo essa peça, ela não trouxe o amarelo. E como ela é crocheteira também e ela precisa terminar, né? Eu vou entregar pra ela, ela mesmo que vai finalizar aqui e colar, né, as mega rosas que vai aqui nessa parte, né? Então, gente, aqui tem muita coisa pra me mexer. Ainda tenho que arrematar, tá bom? As peças eu tenho muito trabalho ainda hoje, né? Pra fazer a finalização aí, né, do... Do... Então, assim, tá tudo com a pontinha escondida, né? Eu já vou fazendo, já vou arrematando, principalmente os squares, né? Aí, às vezes, alguma coisa, assim, no final que fica pra esconder. Mas, geralmente, eu já deixo tudo meio arrumado. E só que tá tudo pra cortar e conferir, gente. Eu gosto de conferir também na hora que eu tô puxando a pontinha ali. Eu gosto de conferir tudinho. Se já foi escondida a pontinha, né? Porque eu tenho medo de fazer alguma atrapalhada. Então, eu vou arrematar, gente, todas essas peças aqui. Primeiro, eu vou começar tirando, né? Aquelas coisas ali que eu vou usar, aquela mesa ali. E vou empileirar elas e vou arrematando uma por uma. Fazendo, né, ali a verificação. Se eu marquei certinho, né? Se tá certa a pesagem. Aí, depois, eu venho gravando a produção do mês. Vou mostrar as peças pra vocês também aqui nesse vídeo, né? É igual eu fiz a produção... Eu acho que foi de novembro que eu fiz. Vocês gostaram bastante, né? Eu quero ver se eu consigo fazer mais ou menos parecido. Porque, assim, muitas pessoas já veem o vídeo pronto lá, né? Parece tudo tão simples, tão fácil, né? De se fazer. Quando, na verdade, gente, olha sempre, né? Quem é crocheteira sabe. Nunca tá tão organizado assim. A única categoria que eu vejo... Que as meninas são bem organizadas mesmo... É o pessoal que faz amigurumi, né? Amigurumi e suplá. A gente vê que quem foca só nisso, eles têm uma certa disciplina pra trabalhar. Mas nós, né? A gente... Principalmente eu que vou desenvolvendo peça... Gente, ó meu sofá. Vou dar só uma passadinha pra vocês verem. Ele tá cheio de coisa ali que eu tô desenvolvendo peça. Então, assim, pega uma cor, pega outra. Não dá certo, né? Ai, vou fazer com essa cor. Ai, eu acho que não vai dar. Vai, pega outra cor. Então, assim, tem muita coisa, né? Que a gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Vai virando ali uma baguncinha, né? Então, no dia de hoje, além de eu tá arrematando as peças e me organizando pra gravar... Eu vou tá dando uma organizadinha aqui. Aqui até que tá organizado, tá, gente? Eu... Depois que eu arrumei aquele dia, eu não fiz mais bagunça aqui. Só que aí eu resolvi tirar todas as peças do armário e colocar aqui. E vocês viram, gente, que eu mudei aqui? Eu coloquei esse armário aqui. Ele ficava aqui, né? Ficava de pé aqui. E aqui ficava o sofá. Ai, tava assim, meio muito que apertado, assim. Não tava gostando muito, não. Aí, eu também troquei a minha cama de lugar. Por quê? Porque na cama, gente, a cama tava assim. Eu não sei, eu tinha a impressão que eu tava dormindo de ponta cabeça. Aí, eu troquei ela pra cá e coloquei esse armário aqui de pronto entrega aqui, né? E daí, aqui, eu deixei do mesmo jeito que tava, né? As minhas caixas de enviar tá tudo ali ainda. Então, assim, dessa produção aqui, gente, eu ainda não vendi nada de janeiro, tá? É, uma peça eu já entreguei, mas não era encomenda, era o mesmo daquela ali, né? Vocês viram aí nessa semana, na semana passada. E eu ainda não vendi nada, não anunciei nada. Agora, eu vou tá fazendo assim, tá bom? Eu vou trabalhar livremente, marcando, anotando. Aí, depois, eu gravo a produção do mês pra vocês. E aí, sim, né, eu pego e divulgo, tá bom? Porque, senão, a gente, às vezes, perde um tempo de conversar ali com a cliente sem tá ali, né, já com tudo muito certinho. Sabe, a gente, o que eu quero dizer assim, a gente perde o tempo de tá produzindo, né, com a cabeça livre do que a gente tá esperando a resposta da cliente. Do que a gente tá, ah, eu vou lá ver no Facebook se alguém pediu a peça, sabe? Então, eu vou fazer assim, vou produzir, certo? Eu vou escolher uma determinada data pra tá anunciando essas peças aqui. Aí, assim, eu consigo, né, pegar um dia que eu esteja mais sossegada, eu começo a prestar atenção lá, né, quem se interessou, quem não se interessou, pra poder conversar ali com a cliente, né? Eu acho que fica mais fácil, né, assim. Então, é isso, gente, é o que eu vou fazer hoje no meu dia de sábado, tá? Mas ainda já não é mais tão cedo, já é meio-dia. Já tô mexendo com o almoço, daí agora que eu me animei um pouco, que hoje eu não dormi muito bem, aí agora que eu me animei, né, eu vou arrumar aqui tudo certinho e vou começar, né, a vlogar aí as minhas peças, né? Tem até um coração aqui, ó, que eu tava explicando lá pras meninas, né? É assim, gente, eu gravei essa aula aqui, ó, foi no primeiro tapete, tá? Eu gravei a base em si e passado o verdinho, só que cada peça que eu trouxer vai ser modelo diferente, então, vai mudar essa parte aqui, ó. E daí, né, na aula lá, eu não sei se eu deixei a desejar, o que foi que aconteceu, né, às vezes as meninas não ouviram muito bem, que aconteceu aqui delas tá fazendo a base do tapete espiral, né, em vez de tá fazendo essa mesma contagem de pontos aqui. Aí, eu coloquei ele aqui em cima pra me explicar pra elas, né, a base em si, gente, é tudo igual, né, que aquela base, vou usar o mesmo formatinho pra várias peças. O que vai mudar é que, dependendo do que eu vou usar aqui, essa parte da primeira carreira, que é o verdinho, vai mudar, né? Esse aqui tá aqui, ó, mas ele também, né, tem que arrematar, ó, tá vendo, gente, eu deixo arrematado, ó. Aí, eu só venho aqui e confiro, né, se foi arremate mesmo, se eu já sobrepus o ponto, aí sim, eu venho e corto, ó, esse aqui mesmo, ó. Esse aqui, o nozinho tá aqui, eu entrelacei, vim aqui nesse ponto, nesse bloco e voltei. Aí, essa carreira aqui sobrepôs ele, então, aqui, eu venho cortando, assim, as pontinhas, eu não costumo colar, tá? Só se eu ver que ficou muito curto o arremate, que eu aprontei ali alguma coisa, né, aí sim, eu venho e colo ali com linha de polipropileno. Mas, no mais, gente, eu só escondo, né, bastante e corto, porque a gente sabe, né, entrelaçou ali o barbante, né? A gente deixou o barbante ali entrelaçado, ele não corre, né, principalmente depois que molha, que ele encharca ali, né, e fica até mais grosso. Então, né, nunca aconteceu nenhum problema, eu tenho peças minhas bem antigas aqui. Então, gente, eu vou me organizar aqui, pra começar a se organizar com a produção do mês, tá bom? Bom, gente, eu vou deixar vocês assim, eu espero que vocês estejam me vendo e ouvindo bem. Coloquei um pouquinho mais longe, ali em cima, pra gente conversar um pouquinho, né, e eu vir aqui fazer, né, os meus arremates. Esse daqui, gente, ele já tá arrematado, né, eu finalizei ele aqui ontem à noite. Esse aqui faz parte, né, daquela encomenda que eu peguei pra ajudar, né, uma outra crocheteira. E aí, como, né, ela não me trouxe o amarelo, ela, né, vai finalizar lá na casa dela, porque assim, eu fazia os trilhos e ela fazia as mega rosas lá, porque é a encomenda dela, né? Ela falou, ó, se você fizer os trilhos, você já me ajuda muito. E aí, ela trouxe até um tantinho de amarelo, quem acompanhou o vídeo da semana passada viu, né, que faltou pra mim terminar. E ela ficou de trazer e não trouxe. Aí, eu mandei mensagem pra ela de novo, né, e aí eu falei pra ela, falei assim, olha, eu já terminei a minha parte, aí ela disse que é pra eu levar, assim, lá, que ela mesmo finaliza. Então, como esse mês, gente, eu tô anotando tudo, inclusive o que eu crocheto, muitas vezes não vai ser, assim, o que eu vendo, né? Aliás, o que eu produzi diretamente pra venda, mas mesmo assim, eu vou marcar o que foi que eu crochetei, tá bom? Então, eu vou pesar os dois aqui, o outro eu já pesei antes de enviar. Então, eu já coloquei aqui um trilho grande, vou colocar um trilho pequeno, 531 gramas, 530, né, gente? Dois trilhos pequenos, vou colocar aqui. Aí sim, tá separado. Nossa, eu mexi, ele caiu um pozinho. Pera aí, gente. Deixa eu pegar meu paninho aqui de limpar. É que aqui, gente, tem aquele, aquela lâmpada minha, e o meu esposo fez um trilho de puxar ela pra frente e pra trás, pra quando eu fosse gravar a videoaula, ela vira aqui em cima da minha mão, daí não pega essa sombra, né? E aí, ela sai um pozinho ali, porque é de metal, né? Então, eu vou colocando aqui. Agora, eu vou botar aqui de novo, e vamos começar aqui os arremates. Esse aqui, gente, depois eu vou mostrar pra vocês, ou vou deixar fotinhas no final, tá bom? Esse daqui é o tapetinho espiral, estilo Marlene, lá do canal da nossa amiga Ateliê Ananda Sanches. Ah, e sabe o que que eu esqueci de pegar? Um potinho pra colocar os arremates. Mas acho que eu vou até colocar aqui no chão, porque não tem nada aqui. Depois, eu aspiro a casa, né? Que eu tenho que... Todo dia, gente, eu não sei vocês, mas aqui, todo dia, eu tenho que aspirar, né? O chão aqui de casa. Duas vezes no dia, aliás, né? Não é uma vez só, não. É duas vezes no dia. Então, voltando aqui, gente, esse aqui, né? É o tapetinho espiral, estilo Marlene, lá da minha amiga Ananda Sanches, né? A gente tá fazendo a hashtag crochê tendência. E essa aqui, ó, é uma das peças de lá. Aí, sempre que eu tô fazendo aqui, ó, eu venho aqui, e olha, ó, o caramelo mesmo, eu não anotei o peso dele, que eu crochetei. Quero anotar aqui também, venho aqui, e peço a minha peça, e coloco ali. Nossa, mas precisa de tudo isso? Ah, gente, né? Precisar, assim, 280 gramas, é bem econômica essa peça, gente. Pensa numa peça rápida. Eu vou vender ele a bulso a 30 reais. Vou colocar aqui também, que tava sem colocar, porque eu queria ter feito o par, só que eu não achei mais o verdinho. Precisa fazer todas essas anotações? Ah, gente, assim, né? Cada um faz do jeito que quer. Por muito tempo, muito tempo mesmo, tá? Eu não fazia nenhum tipo dessas marcações, nenhuma. Não anotava, aliás, nem o cálculo do material, praticamente, eu não fazia, né? Muito tempo atrás, tá, gente? Porque faz muito tempo que eu não penso mais desse jeito. Por quê? Eu me baseava no que as pessoas estavam vendendo. Ah, será que um tapetinho desse vale tanto? Ah, um jogo de cozinha vale tanto? Eu não sabia fazer os meus próprios cálculos, eu ia sempre pelo que os outros estavam falando. Isso, até certo ponto, dá certo pra gente, sabe? Até certo ponto, assim, a gente vê, né? Que é uma... Ó, aqui tá sem esconder a pontinha, vou esconder. A gente até vê que, em certo ponto, a gente consegue ir levando, só que depois a gente começa a entender que o nosso trabalho, ele precisa de melhoria, né? Então, assim, aí a gente vai mudando, né? Eu comprei a balança, é... Pra mim já tá pesando meu material, pra saber quanto que eu vou gastar ali do meu material. Então, assim, aí eu já mudei, né? Mais um pouquinho ali a minha mente, certo? Aí, mais um pouquinho adiante, né? A gente aprende a ter as nossas próprias noções de peso, porque muitas vezes a gente pesa, né? A gente vê que as pessoas, mesmo tendo as suas próprias conclusões, ah, estão vendendo um jogo desse a tanto, acho que eu também posso vender, né? Aí, às vezes, a gente acaba até se perdendo no próprio cálculo mesmo que a gente faz, né? Aí, então... É... Bixinho... Aí, então, a gente consegue observar, gente, que tem coisa pra melhorar. E aí, o que a gente faz? A gente melhora, não é mesmo? Então, assim, esse ano de 2024, né? Eu quero tentar marcar tudo, sabe? Fazer produção do mês, não ficar desesperada pra sair vendendo. Ai, ai, mesmo eu não tendo, assim, tanto espaço pra guardar pronta entrega, foi uma coisa que eu me dispus a fazer esse ano, tá? Que é juntar ali pronta entrega. Não ficar juntando, tá, gente? Vendeu, vendeu, beleza, vamos fazer mais. Mas, assim, às vezes, né? Ai, não vou fazer mais partes de tapete, porque eu tô com cinco partes de tapete aqui e não vende. De repente, a gente leva em algum lugar e vende tudo de uma vez. A gente fica sem material. Então, assim, o tempo vai passando e a gente vai aprendendo que tem muita coisa pra melhorar. E uma delas que eu quero melhorar é pra mim mesmo, sabe? Eu entender o que foi que eu fiz no meu mês, quanto foi que eu produzi, quanto foi que eu crochetei, porque, como eu falei pra vocês, muitas vezes, né, vai ter peças inacabadas, né? Geralmente, eu vou contar ela pra outros meses. Mas, vocês lembram daquele projeto que eu tô fazendo? Esse aqui, gente, é o tapete rai, tá bom? Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Tá, é o tapete rai. É, muitas vezes, a gente pega, né, e começa aí a produzir, assim, né, sem noção das coisas. Mas o que eu tava falando, mesmo, mesmo, pare, sei lá que vai parar. É, o que eu estava querendo dizer, na verdade, é que aquelas peças, né, aquelas bases que eu fiz, né, que foi no dia de, no dia, no mês passado, que eu falei pra vocês que eu ia iniciar fevereiro, já fazendo os pares de tapete, lá, lá, lá. Então, aquelas bases, gente, é, eu não terminei, não comecei o projeto delas, eu queria começar esse mês já soltando um par, todo dia, lá no outro canal, mas não vou conseguir, né? Tudo bem, não vai ser esse o problema. Mas, aquela produção, eu vou contar como quilo crochetado. Não sei se eu conto agora, ou se eu conto quando finalizar, né, porque senão vai dar o final do, o final do, do mês, né, e do ano, eu vou ter crochetado muito, né, eu acho que certo é marcar mês a mês, né? Aí, vamos ver, só vou colocar aqui, ah, é verdade, me lembrei que eu ia fazer. Eu ia colocar como, é, escrito aqui, ó, mas não o peso, tá? Porque daí o peso eu vou colocar quando eu finalizar. Vai ficar meio confuso essa parte, né, mas tudo bem. Esse tapete aqui é o tapete lá do canal da Ju Salles Atelier. A Ju Salles Atelier fez o Mini My Lane, e aí a gente também fez no Crochê Extendência, né, porque, e no meu ponto, gente, ficou bem grandão, hein, não ficou o Mini, não. Ficou 65, e 65 por 50 é alguma coisa, parece que ele deu uma largura, assim, bem boa. Esse aqui eu fiz em cores lindas. Depois, gente, eu vou dar uma passadinha com vocês, tá? Não precisem ficar afobados aí, não, porque depois eu mostro pra vocês um pouquinho mais de perto, tá? No máximo do máximo, assim, se eu me atrapalhar com o horário, chegar alguém aqui em casa, eu deixo pelo menos a fotinha deles bem certinho pra vocês, tá? Mas a maioria, gente, dessas peças aqui tem vlog aqui no canal ou lá no canal Crochê da G-Vlogs, tá? Algumas são pra passo a passo, mas eu andei até mostrando elas pra vocês. Ah, esse bonitão, eu arrematei ele, eu acho, que foi o da primeira aula. É verdade, gente. Deixa eu ver se marquei aqui. Marquei. Ó, esse aqui é o tapete de coração. Esses tapetes aqui, gente, que é, né, o de coração, ó, Opa! É, o pessoal tá pedindo pra mim completar a aula deles. Mas, gente, eu não tô querendo usar esses mesmos tapetes pra montar outros jogos, né? Porque esses aqui eu fiz já com a intenção de vender eles a vulto. Então, agora essa semana chegou uns barbantes pra mim. Ó, eu não sei se vocês vão ver daí, mas estão perguntando como que eu posso dobrar o coração. Gente, eu faço assim, ó, tá? Ó, junta essa ponta aqui. Tá dando pra ver, sim. Junta essa ponta aqui. Acho que até fui muito pra cima, aqui na minha mesa não vai caber, gente. Vamos fazer diferente, então, ó. Vamos dobrar a pontinha, vamos dobrar mais uma vez, ó. A pontinha, mais uma vez, tá? Essa aqui e essa aqui e essa aqui. Deu pra ver, isso. E agora dobra assim, ó. Fica certinho e não vai ficar torto ali, né? O... A junção ali, né? Esse aqui também, então, deve estar arrematado, porque eu fiz juntos eles. Não, esse aqui não tá. Ai, ai. Tem que arrematar. Esse aqui, gente, ficou lindo, perfeito. Tá com a iluminação bem em cima. Aí tá aparecendo bem, né? É forte aí pra vocês. Mas eu vou deixar a fotinha no final, onde aparece bem certinho. É que se eu abrir essa janela aqui, gente, ó o que que acontece. Aí vocês vão ver mais lá do que aqui, né? É, mas parece que agora melhorou. Vou deixar uma fresta aqui, peraí. É eu que atrapalho vocês, ó. Peraí um pouquinho, gente. Eu acho que é quando eu chego perto, né? Não sei. É a luz que oscila mais, como eu falei. E aí depois vai ter fotinha pra vocês. Ai, me perdi. O meu filho que bateu ali na porta. Eu não sei nem o que eu tava falando mais. Mas, gente, vamos voltar aqui, né? Que é o fevereiro, né? Aliás, hoje já nós estamos em fevereiro. Mas é a minha produção de janeiro. Onde eu quero, sabe? Levar as coisas mais a sério esse ano. Eu até mostrei num vídeo pra vocês aí, né? Que eu vou ter caderno. Fiz um caderno, aliás, né? Não é que vou ter, eu já arrumei. Um caderno onde eu vou tá marcando. O que eu produzi, certo? Nesse mês mesmo, eu não ofereci nada. Então, eu não marquei nada de venda. Mas vai ser assim. Vou produzir naquele mês. As peças do mês, provavelmente, eu não vou estar oferecendo. Mas que nem agora. Entrou fevereiro. Essas peças aqui que eu já tô arrematando, eu já vou começar a vender elas. Então, assim, lá no meu caderno de anotação vai ter o que eu produzi em fevereiro e o que foi que eu... Eu tô criando solução. O que foi que eu vendi, né? E que produzi. Por quê, gente? Porque, assim, eu não tava levando as minhas coisas, assim, muito controladas, sabe? E disciplina, em qualquer trabalho, né? Em qualquer coisa que você mexa com dinheiro, por exemplo, você precisa ter uma certa disciplina. Então, assim, não sou, assim, muito de ficar comprando barbante e tal, assim, em excesso. Ai, preciso comprar, preciso comprar. Não, eu não sou assim. Só que também, gente, eu misturo meu dinheiro. Tipo, se eu for no mercado lá e eu quiser comprar alguma coisa, eu vou e compro e pronto, acabou. Não tá errado, não tá. Só que se eu anoto e marco, né? Gastei tanto, né? No mercado, eu sei que eu gastei lá no mercado aquele dinheiro. O problema é que eu não marco, né? E aí, depois eu uso como eu bem entendo o dinheiro, depois eu não sei nem onde é que foi parar o dinheiro. Então, essa parte eu quero mudar muito esse ano, tá? Então, uma delas, né? É ter essa certa disciplina, né? De tá começando já tudo muito certinho. Porque se eu deixo pra fazer depois, depois, já era, né, gente? Se eu deixo pra fazer depois, aí já era, né? Ó, eu fiz na primeira aula um coração rosa e um coração azul. Por que, gente, que eu fiz esses corações? Primeiro, gente, o que eu entendo, né? Quando a gente faz uma aula, as pessoas têm aquela primeira impressão pela foto da capa. A pessoa já entra pela foto da capa. A segunda coisa que acontece é que se a gente... Eu penso assim, né? Eu tenho, pelos estudos aí das pessoas que trabalham, assim, com o YouTube, é a mesma coisa. Quando elas abrirem ali o vídeo, elas vão ter uma certa impressão. Então, assim, se eu fiz uma peça de vermelho, por exemplo, né? Ah, exagerei ali no meu vermelho, ficou uma cor muito forçada, né? As pessoas não conseguiram entender o desenho. Ficou uma peça, assim, bagunçada. O que que eu entendo, né? Eu entendo que, às vezes, a pessoa pode ter aquela única impressão de uma peça. Às vezes, a gente não vê, assim, umas inspirações tão lindas, né? De outras... De uma mesma peça por várias crocheteiras. Então, é isso que eu penso. Então, na aula, assim, como ele era uma peça, assim, muito diferente, né? Eu fiz um, e depois, imediatamente, eu fui e fiz o outro. Porque eu queria, né? Passar essa impressão pras pessoas de que podia ser feito aí de qualquer cor, né? E aí, ficou bem legal. Ó, gente, esse aqui tá todo arrematadinho, só cortar pontinho mesmo, tá? Esse aqui também é outro modelo, né? Do espiral da Nanda. Esse aqui, eu não gostei muito da cor dele. Eu acho que eu fui infeliz de ter passado esse bordô aqui em volta, né? Ou ele tinha que ter ficado delicado, ou forte, né? Aí, no caso, ele estava delicado. Eu fui e passei esse bordô aqui. Eu mesma, gente, eu não gostei, tá? Deixa eu colocar mais perto, assim. Eu mesma, eu não gostei. Mas, tudo bem. Eu até ia fazer uma tampinha de vaso pra ele. Mas, gente, tá tão corrido. Tão corrido que, olha, pra vocês verem, hoje é sábado, né? Eu ainda não consegui, gente, ter videoaula pra segunda-feira. Pra vocês terem uma ideia. Aí, o que que tá acontecendo, né? Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Aí, você tem que esconder. O que que tá acontecendo aqui comigo, né? Eu tô fazendo esse mês, o desafio do mês lá. Acho que eu até comentei com vocês ali com o tapete azul ali em cima. Eu tô fazendo o desafio do mês, né? E aí, fica, assim, umas explicações no ar, sabe? Então, assim, eu quero aproveitar. Eu quero aproveitar e gravar outra base sem a pérola, tá? Não com as meninas lá do grupo, mas alguns inscritos confundiram, assim, um pouco a execução com uma pérola, né? Porque, no caso, aí eu não quero usar pérola. Mas, daí, a gente tá fazendo, a pérola fica ali na frente, sabe? Então, o que que eu vou tá fazendo, né? Eu já fiz, na verdade. Eu gravei um tapete. Metade dele, né? Aliás. E aí, eu aproveitei pra deixar essa aula da base separada, pra que, no início, eu fizesse algumas explicações, sabe? Porque acontece mesmo, gente. Isso daí é normal, né? Acontece mesmo das pessoas terem dúvidas, né? E aí, tem outros errinhos também que eu cometi, que... Ou eu falei muito rápido, eu não sei. Que lá na aula, né? Ah, você vai fazer tapete tal? Você vai usar tantas florzinhas. Ah, você vai fazer o tapete tal? É tantas florzinhas. Eu acabei, gente, que eu não... Que eu não sei se eu falei rápido. Daí, tem umas menininhas lindas que estão fazendo e tá acontecendo de não bater. Por quê? Porque, daí, assim, eu comecei a aula falando assim. Lá na videoaula, lá, aqui na descrição, vai estar o tapete, né? Onde vocês vão encontrar... A aula onde vocês vão encontrar a base. Aí, a pessoa pensa que a base é igual a aula da videoaula. E não é, porque cada tapete vai ter ali, né? A sua... O seu formato diferente. Então, vai mudar o cantinho lá da borda do coração. E também, né? Ali o formato da curvinha ali, né? Então, aí tá acontecendo isso. Aí, por fim, que eu acho que eu vou terminar de fazer umas bases que eu tô fazendo ali. Pra eu apresentar, né? Pras meninas essa... Essa resolução do problema, né? Porque muita gente tá fazendo. Gente, tô bem feliz. Hoje eu olhei ali. Se eu não me engano... Eu não sei onde que eu coloquei. Deixa eu pegar. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eu não sei se foi... Eu não sei se passou de 80... Ou de 90 mil visualizações o tapete, sabe? Mas assim, eu tô bem feliz. Eu tô bem contente porque... Nossa! Eu até comentei com vocês. Eu acho que no vídeo, né? Tá abrindo aqui, gente. Até no vídeo... É... Que eu fiz com vocês. Eu até comentei, né? Com vocês. Que... Que eu fiquei, como se diz, madurando esse tapete. Igual eu fiz com o Marlene, né? O Marlene foi assim. A dona Marlene mandou ele pra mim. E daí a gente vai, assim, observando algumas questões, né? Vai olhando se tá do jeito que a gente é acostumado a passar as videoaulas. Porque, assim, os escritos de videoaulas, eles acostumam com o tamanho do ponto da gente. Né? Então, a gente vai olhando ali o que que fez. Mudei um cantinho, uma correntinha, alguma coisa assim. E fui preparando aquele tapete em dezembro pra que em janeiro ele brilhasse. Sabe? Eu fiz isso, né? Com o tapete Marlene, que foi aí no comecinho de 2023. Aí, esse ano, gente, já faz um bom tempo. Ó, já passou... Glória a Deus, né? Já passou aí de 90 mil visualizações. Então, assim, o pessoal tá gostando bastante. Só teve um comentário lá que... Que uma escrita falou que não fez porque eu enrolei demais pra explicar. Ai, gente, mas aí não pode faltar informação, né? É só a pessoa adiantar o vídeo e bola que segue, né? Se ela já entendeu aquela parte, né? Se a explicação não é necessária mais pra ela, né? É só adiantar o vídeo. Mas, no mais, gente, tá tudo bem, tá tudo certo. É... Então, assim, esse ano foi o ano desse tapete. Sabe? Então, desde... Quer ver? Eu vou até olhar aqui. Cadê a minha amiga Aline? A Aline. Vamos ver que faz dia que eu não converso com a Aline, porque ela tá montando uma empresa. E aí, ela... Ela tá muito ocupada. Ó, eu vou ver aqui uma foto que ela me mandou. Que eu fiz, gente, o tapete Aline, como a minha base de florzinha, né? E aí, a Aline mesma, tá? Ela fez... Deixa eu ver se é essa aqui. Não, não é essa aqui, não. A Aline, ela fez o... O tapetinho... Falou pra mim, olha, Gi, faz assim, assim, fica legal e tal, né? Daí, eu peguei e fiz o tapete Aline. Tanto que as cores que ela fez eram muito parecidas com as minhas, né? E aí, depois, ela foi inventando um monte de tapete de coração, porque a menina, ela é criativa, que vocês têm que ver. E aí, ela fez o tapete... Deixa eu ver se é esse aqui... Não, esse aqui foi eu que errei. Aí, ela veio aqui, ó. Essa foi a primeira vez que ela me mandou a foto, ó. Foi dia 25 do 8, ó. Pra vocês verem, ó. Não sei se vai focar, porque eu não consigo relar na tela, né? Eu acho que não vai dar pra vocês verem. Então, dia 25 do 8, ela mandou o tapete Aline, né? Que é esse daqui mesmo. Aí, ela falou assim, Gi, por que que você não coloca na base de florzinha? Só que aí, gente, a cabeça tava assim, tão, né? Pensante ali, eu falei, não, preciso dar um jeito, né? Porque o meu tapete Aline, gente, ele é assim, né? Ele é sem pizza, certo? Ele é só com bloquinhos. Aí, ela foi e fez aquele ali com espirais, né? Ó, tá até aqui o formatinho original. E até fez um de baixo com bloquinhos. Aí, ela falou assim, Gi, por que que você não faz, né? O tapetinho com a outra base de florzinha? Aquela base que vocês já têm, já... Eu, no caso, eu não tinha gravado ainda aquela base lá, né? A Nanda gravou, a Jéssica gravou, depois muita gente gravou, tudo junto, né? Então, assim, eu mesmo, daquela base, eu não tinha feito ainda. Daí, ela falou, por que que você não faz naquela base lá? Que o pessoal tá mais acostumado. Mas, gente, o formato ali do coração é a questão, né? E eu pensava, como que eu vou fazer isso, gente? Mas, como eu já tinha feito ali do tapete Aline, né? Eu fui fazendo, eu fiz, eu fiz muito, eu deu errado, né? Desmanchava de novo, fazia de novo. Até que eu consegui deixar daquele jeitinho. Do mesmo jeitinho que tá na videoaula. Um dia, eu acordei e falei assim, não, hoje vai dar certo. Foi que nem passar as pérolas lá. Que eu já até falei pra vocês, né? Pra vocês, né? Acho que testemunhei pra vocês que eu não conseguia passar as pérolas do jeito que ficasse retinho. Até fiz uma base, tudo ficou torto. A base, não essa minha base de florzinha, né? A outra. A minha base de florzinha é arredondinha mesmo. E aí, quando foi um dia, né? Eu levantei e falei assim, não, hoje vai dar certo. E realmente deu certo. E essa base também foi a mesma coisa. Falei, hoje eu vou conseguir fazer ela, né? E deu, gente, certinho. Aí sim, né? Depois que eu consegui a base, aí sim eu fui, né? Fazer o tapete espiral. Eu até tenho ele ali. Eu devia ter colocado ele aqui nessa produção. Só que eu não consegui, gente, finalizar o bico dele, tá? Porque como eu tava fazendo ele com sobrinhas, aí logo deu certo. Eu já me empolguei. Eu já fui pra outra... Pra outro patamar, né? Que já é o do sonhador. Já vou gravar e vai dar certo. E aí eu fui, gente, né? No dezembro eu comecei a gravar a aula do tapete espiral. Aí naquela correria, né? De... De fora de instabilidade, né? Porque a gente... Ó, gente, esse aqui é o tapete lá da Biartes. É o tapete Emily, tá? Depois eu vou colocar certinho pra vocês verem. Então, assim, quando aquele tapete deu ali certo, gente. Que eu fui começar a gravar ele. Já tava, né? Em dezembro. Eu não sei se é dia 15 ou dia 20. Eu não sei. Eu acho que um pouquinho antes. Mas já tinha acabado o período de aula, já. Aí eu já tava com aquelas... Né? Aqueles dias todos bagunçados. E não conseguindo fazer as coisas certas. O meu esposo, né? Ele tava... Coça nas costas. Ele tava de férias. E aí tinha dia que ele tava em casa. Tinha dia que ele tava trabalhando. E acabava que eu não tinha, assim, tempo muito certinho de gravar. Ainda peguei duas encomendas de jogos de passadeira bem comprido. Ah, então, assim, eu não... Eu não tava sem tempo de gravar. Mas assim que eu terminei, gente, eu já subi ele pro canal, né? Já fui, assim, pensando quando que eu soltaria. Eu até demorei um pouco, né? Por conta de muitas coisas. Aí a minha amiga Bia falou assim, Gisele, solta logo essa aula que eu não aguento mais esperar. Porque daí eu fui fazendo algumas peças e ia mostrando pra ela. Olha, assim, ficou legal. Olha, assim, deu certo, né? E aí a Bia queria fazer um tapete pra dar de presente pra mãe dela. E eu não soltei antes de janeiro. E aí ela não teve um dia que ela falou, Gisele, solta logo essa aula. Porque uma hora esse tapete vai vazar e alguém vai fazer no seu lugar. Falei, não, agora eu vou soltar. Aí eu soltei, gente. E foi sucesso, né? Ficou, fiquei, assim, bem feliz com... Tô, né, bem feliz com o resultado. Porque vocês sabem, né? A gente que trabalha aqui no YouTube, eu tenho, né, o meu canal aqui de vlog e tal. Os vlogs, gente, eles acabam assim. Esse é os tapetes mini marlentes. Será que se eu pôr pra cá melhor? Não, né? Ah, mas eu vou deixar assim, pra mim tá mais clarinho. A gente sabe, né? Que, aliás, quem tem canal sabe, né? Que os passo a passo, eles fazem com que as pessoas permaneçam mais tempo no vídeo. Por quê? Porque elas estão querendo aprender aquela peça ali, né? Ah, os marlentes estão tudo arrematados, gente. É que eu fiz no comecinho do ano. Acho que eu tava disciplinada no comecinho do ano. Então, assim, os tapetinhos... Olha que lindo esse aqui ficou. Então, assim, a aula, né? A pessoa precisa prestar mais atenção ali. Então, ela vai no vídeo, volta, faz um pouco, volta, adianta o vídeo, ficou com dúvida. Então, assim, nessa parte, a videoaula em si, né? Ela acaba dando mais retorno pros canais, né? Porque o vlog, ele é de momento, né? Você faz ele ali naquele momento. Olha que maravilha! Tinha arrematado o vlog, a gente faz ele ali no momento. E aí, a gente vê que as pessoas entram ali naquela hora, assim. Depois, elas não se interessam mais. A não ser quando você faz um vlog bem detalhado, né? Fiz o tapete e tal pela primeira vez, né? Quanto foi que eu gastei? Aí, a pessoa, às vezes, entra nesse tipo de vlog porque ela vai fazer também essa peça e ela tem, né? Ali informações de como que ela poderia estar fazendo, né? Essa peça. Então, é... Desde que eu abri, né? O canal lá, eu sempre pensei, assim. De estar fazendo aulas mesmo, né? Mas eu não sabia que as aulas davam mais retorno nessa época. O que eu queria fazer era fazer aula porque eu queria, né? O meu intuito principal foi de ter entrado no YouTube pra estar... Ah, o Emily eu não pesei. O meu intuito principal, quando eu entrei no YouTube, era de estar fazendo as aulas. Pra mim, sei lá, ajudar as pessoas. Eu nem tinha essa noção, né? Que ajudava as pessoas nas aulas, né? Porque muita gente gosta, não sabe desenvolver, tem encomenda e tal. Eu não marquei aqui. Eu não marquei, gente, porque eu também ia fazer um jogo de banheiro. Dele, só que daí eu não consegui fazer. Mas se eu consegui fazer, eu coloco a tampinha do vaso, né? Pro outro mês. Aí sim fica... Fica certinho. Eu não tinha pesado. Só ele que tava faltando aqui. E os três trilhos. Esses três trilhos eu não pesei. Então, quando eu resolvi fazer aqui o canal do YouTube... Eu até já vou pesar eles agora, gente. Porque a balança tá aqui. Eles são gigantes. Ó, esse aqui é com cinco. Então, eu pensei assim, ah, vou fazer um canal no YouTube pra compartilhar meus conhecimentos. O pessoal gostava muito do meu trabalho, né? Ó, os três trilhos, o grande, 775 gramas. Ele tem cinco repartições. Vou colocar ele aqui pra mim arrematar ele. Aí eu entrei e falei assim, não, o pessoal gosta do meu trabalho? Vou começar compartilhando. Só que sempre gostei muito de videoaula. Então, eu, né, fui tentando fazer. Não tinha o que eu precisava pra fazer videoaula. Fui melhorando, melhorando. Teve época que eu parei de dar aula de novo. Que a gente começa a ficar um pouco cansado. Às vezes não surge, assim, muita ideia. E aí eu fui, né, mudando aí algumas coisinhas. E, gente, deu... Ai, tem mais uma peça ali. E deu super certo. Porque, assim, eu acho que o que mais importava, assim, e que eu tinha, né, era a vontade. Né, então, assim, se eu tinha a vontade, era só ter mais determinação ali que ia dar certo, né. E aí, graças a Deus, eu foquei mais, né. Não deixo faltar aula, assim. Às vezes, é... Eu quero manter, assim, o padrão. Por exemplo, agora eu tô trabalhando com tapete de coração. Não tem como eu parecer com tapete prático lá. A gente não tem cabimento, né. E aí, então, eu pego e tô tentando fazer uma videoaula lá por semana. Tô me esforçando mais, sabe. Tô muito empenhada em fazer modelos ali de coração, né. Tô, assim, bem animada. Então, assim, isso é importante, né. Isso que é o combustível de tudo que a gente vai fazer. É estar animado, né. Estar motivado, né. Se a gente se inspira pra fazer alguma coisa, a gente sabe, né, que já tá ali quase certo. Porque o que a gente precisa é a força de vontade, né, pra fazer as coisas ali tudo certinho. Deixa eu ver quem mandou mensagem. Ah, não vou abrir agora, não. Aqui, tudo tranquilo. Então, esse aqui é o primeiro trilho que eu fiz, ó. Que é o com dois, né. Aí, depois eu vou abrir pra mostrar eles aqui pra vocês. Vou deixar eles aqui. É... Até a gente tava conversando com a Bia ontem, né. A Bia vai iniciar um projeto novo, que a gente ainda não sabe o que que é. Que ela não adiantou, assim, pra gente. Mas ontem, gente, ela acordou toda animada. Ontem, que eu falo pra vocês, foi na sexta-feira, tá. Vocês vão estar vendo esse vídeo na segunda noite. Então, muito que provável, ela já tenha contado pra nós que projeto que é esse. Que ela falou que ia contar, né. Então, assim, a gente vê que o que falta ali pra gente, muitas vezes, é, assim, aquele entusiasmo, né. Aquela inspiração, aquela motivação. E nem sempre, gente, a gente tem essa motivação, tá. Porque, assim, é... Parece que já tá com a gente essa vontade de gravar, né. Essa vontade de compartilhar. Só que aí, nem sempre a gente tá animado pra compartilhar. Sabe? Nem sempre a gente tá animado pra... Hoje mesmo, né. Eu, ontem, eu falei, graças a Deus, eu terminei esse corpo de trilho mega rosa. Amanhã cedo, eu vou acordar animada, já vou começar a arrematar aquelas peças, já vou fazer produção do mês. Ah! Fui dormir, já era mais de meia-noite, né. Meu esposo, ele não tá pousando em casa. Porque eles estão no período de colheita, né. E colheita e plantio tudo junto. Então, assim, como a fazenda é um pouquinho longe daqui. Ele vai, ele e os meninos, né, vão e ficam lá. Então, assim, ele não vem pra casa. Aí, eu não... Não é que eu não durmo direito. Eu não sei se é porque muda muito o horário. E daí, assim, eu durmo tarde, já tô naquela idade que não consigo dormir até tarde, daí eu acordo muito cansada. E aí, acordei com o corpo pesado aqui, só vendo. Ó, gente, esse é o com três, tá? Ó, um. Aqui tá todo apertado, mas é o com três. Que lindo, né? Essas cores aqui. Então, gente. Tudo que a gente vai fazer, né. A gente precisa de ter ali uma motivação, né. Alguém, alguém ou alguma coisa, algum acontecimento, alguma novidade, né, que a gente tenha pra gente poder trabalhar empolgado, né. Por exemplo, eu tô morrendo de vontade de fazer um par de tapete. Qual que é a minha motivação? Terminar essas encomendas pra mim ficar livre. Eu até comentei com as meninas, né, nessa semana, que antes, gente, quando eu pegava uma encomenda, tá? Que eu não queria fazer essa encomenda, por exemplo, né. Eu pegava essa encomenda, vou colocar aqui que eu não vou usar mais ali a balança, que eu acho que eu já pensei em tudo. Quando eu tava, né, ali animada pra... Pra uma encomenda. Recebia uma encomenda, ai, que legal e tal. Gente, eu ficava assim... Começava a fazer, me dava uma canseira tão grande, mas tão grande, que eu falava, meu Deus do céu, será que eu não vou acabar nunca isso daqui? E era desse jeito, né, que eu... Que eu ficava. Eu cansava muito, eu ia fazer a encomenda, eu tava com raiva, eu tava frustrada, eu tava querendo morder ali os barbantes de tanta raiva que eu ficava. Eu falava, por que que eu peguei a encomenda? E aí, gente, desde o ano passado, final do ano passado, tá? Pra cá, não sei, sumiu. Essa vontade de jogar tudo pro alto, quando eu tô fazendo uma encomenda, ela sumiu, gente. Não sei o que que aconteceu. Eu tava fazendo, né, peguei esse trilho pra fazer. Não é legal de fazer, gente. Eu acho que eu ainda nem contei pra vocês. Agora que eu tô fazendo, que eu tô lembrando. Eu acho que eu não contei pra vocês, mas... A... Essa moça que fez o trilho, pra essa... Ela é uma outra crocheteira, né? Ela já fez essa encomenda pra mesma pessoa, certo? Quando ela fez essa encomenda pra essa outra mulher, né, E essa mulher pediu de novo. Aí, agora, ela tá toda corrida, ela não conseguiu fazer. O trilho, gente, não tem aqueles frufruzinhos, sabe? No meio do corpinho. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui sem bagunçar. Ó. O trilho, ele tem as mega rosas e tem esse detalhadinho aqui. Ela não fez esse detalhadinho na primeira peça. E daí, o dia que ela veio aqui em casa me trazer o barbante, falei, que jeito que vai fazer? Ah, vai fazer assim, assim, assim. Eu falei, mas quantas... Que tamanho? Não, eu não fiz por tamanho. Eu fiz por carreira, 60 carreiras. Eu falei, se o meu ponto for menor que o seu e o tamanho não bater. Não, mas vai bater. Tenho certeza, vai bater. E eu falei, tá certa disso? Ela falou, não, pode fazer do jeito que tá lá que eu garanto. E aí, gente, eu peguei, entrei na aula e fiz as 60 carreiras. Nesse aqui são 30 carreiras. Até que deu 32 por conta da finalização aqui, ó. E... E aí, quando eu fui levar, falei pra ela, mulher de Deus, esse negócio não rende? Parece que a gente vai e volta sem falar que esquece uma trança dessa aqui, ó. Volta, faz a trança de novo, desmancha, olha pra trás, cadê a outra trança, sabe? Então, assim, é uma coisa demoradinha, precisa de mais atenção, né? Tinha horas que eu até deixava de fazer pra não quebrar a cabeça e fazer errado e depois ter que desmanchar de novo, tá? Quando eu fui entregar, gente, lá pra ela, ela falou que o da cliente, ela não fez com esses frufru. Ai, que raiva que eu fiquei, falei, mulher, eu vou te esganar. Por quê, gente? Porque isso aqui atrasa a vida da gente, ó. A gente vem na carreira da frente fazendo esses relevinhos de picô em cima de um pontinho V. Quando a gente volta atrás, ó, atrás não tem. Então, a gente pega e empurra aqueles pontinhos pra lá. Então, a gente tem que pegar certinho aqui pra ele saltar lá pra frente. Então, assim, quando ela falou pra mim, gente, que não tinha, né, não precisava ter feito esse trabalhadinho, eu quase tive um treco. Porque daí, no caso, é muito mais rápido, gente. Porque aqui, ó, a trança, né, e aqui, ó, ele é livre, tá? Não precisa ficar medindo o ponto. Ai, gente, mas eu fiquei tão... Mesmo assim, né, entretanto, todavia, eu não, é, fiquei cansada, assim, estressada. O que eu queria era terminar logo pra começar a fazer outra coisa mais legal. Até que teve um dia ali que eu olhei pra trás, cadê, gente? Não fiz uma trança, acho que umas seis carreiras pra frente, né, às vezes fazia a trança de um lado, não fazia do outro. Eu falava, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. O que que eu fiz? Eu vim aqui e passei, larguei lá, como diz o povo, né, larguei de banda e vim aqui fazer as beiradinhas do trilho. Que esse trilho aqui, vocês lembram, eu já adiantei bastante ele a semana passada, né? Só que eu larguei tudo pra ajudar a moça ali daquela encomenda dela. Acho que grudou alguma coisa aqui. Ah, é que entrou no meio aqui. Eu larguei tudo pra ajudar ela, né, e daí eu larguei isso aqui também pra trás. Aí nesse dia aí, né, que ela comentou que não precisava fazer, aí que eu vim fazer os outros dois. Porque eu levei o maior primeiro e depois vim pra fazer esses dois. Aí no dia que eu fiquei meio juriada, eu peguei e vim fazer essa beiradinha amarela aqui dos trilhos, né? Aí rendeu bem. Então assim, antes não, eu pegava a encomenda, eu ficava muito brava, gente. Mas eu não irritava tanto, eu falava, por que que eu vou pegar isso? Agora não, eu vou fazendo, vou fazendo ali, largo um pouco, sabe? E ainda não tenho, assim, coisas atrasadas, né? Só a Bia que vai escrever e cadê o meu pé de... O meu pé de vaso, né, que uma cliente dela encomendou. E foi uma vez que ela vendeu umas peças pra mim, daí a cliente foi atrás dela e pediu, né, Se ela fazia o pezinho com encaixe. Daí eu tinha as mesmas coisas aqui e comecei a fazer, né? Só que daí passei essas coisas na frente e me atrapalhei. Então ali na minha... Eu marco ali em cima, né, acho que eu mostrei pra vocês, ó. Eu já tenho que tirar duas folhinhas, né? Já terminei essa daqui e aquele daquela mulher. Porém, né, peguei outra encomenda de um jogo de cozinha bem bonito. Vou fazer o vlog também pra vocês. E vou apresentar também lá no meu outro canal, né? Que é o canal de vlog. A videoaula desse tapete da encomenda não é minha, mas eu tenho o corpo parecido do tapete. Aí preciso encontrar, né, o bico bonito que a mulher mandou lá pra mim ver se já tem aula, se não tem, né? Mas eu acho que num momento assim, gente, eu não gravaria aula de alguma coisa diferente, tá? Porque a minha cabeça está coração, 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 coração. Esses trilhos aqui são pra mesma pessoa, tá? E ela já encomendou uns trilhos de cor verde, amarelo e uma outra cor que ela ama, né? É apaixonada aí por girassóis, né? Esse aqui que tá sem arrematar, o que eu pensei que era aquele azul, é esse aqui. Esse aqui é o tapete prático, né, de coração, uma gracinha também que ficou. Então, assim, gente, eu falei pra vocês desses tapetes de coração, né? Que eu vim madurando eles desde lá, né, 15 do 8 que a linha mandou. Gente, o 8 é agosto, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Eu vim desde agosto até o final do ano ali, né, pensando, lutando, vendo, sem deixar, né, minhas coisas de lado. Porque muitas vezes a vontade é essa, sabe, gente, de largar essas encomendas aqui tudo de lado e começar só a fazer aula. Nossa, ia ser o máximo, né, porque eu tinha tempo de produzir uma aula e produzir uma segunda peça pra chamar mais atenção, né? E aí eu vim fazendo aí, quando eu desenvolvi esse cantinho aqui, que aí sim eu peguei firme aí nos corações, né? E aí, como eu fiz com o Marlene, que foi, né, ali madurando ali, e quando o Marlene saiu, gente, eu tive um milhão de outras ideias, né? E a mesma coisa aqui com o tapete de coração, eu tô com muitas ideias na cabeça e sem tempo pra executar elas. E, contar uma coisa aqui pra vocês, quem produz aula sabe, né, que se a gente, talvez tenha mais alguma coisa aqui, gente, de que se a gente, né, não para tudo na hora da inspiração e vai fazer, some da mente da gente. Essa é a realidade da coisa, sabe? Simplesmente some da nossa mente. O que foi que eu fiz? O que era que eu ia fazer? E muitas vezes, né, o ano passado mesmo eu aprendi a anotar. Então, tipo assim, ah, eu tive a inspiração de fazer um tapete assim e assim. Eu ia lá, anotava. Depois, quando eu ia fazer, que eu olhava pra aquele papel, eu já não lembrava mais o que é que eu tinha pensado naquele momento. Porque, assim, pontos aqui, né, gente, eles saem de dentro da mente da gente aqui na hora, né? Depois a gente, no caso, na aula já tá feito, né? Mas, assim, no momento que a gente tem aquela inspiração, a gente vai ali fazendo, quando vê, tá aquela coisa mais linda. E por quê? Porque a gente tá inspirado, a gente tá com aquilo na mente, né? E depois a gente passa simplesmente, né, a... A... Sei lá, né? Fazer outra coisa, já tá inspirado por outra coisa, já perde. Então, aqui, gente, ó. Eu conversando aqui com vocês, um pozinho aqui, é desse negócio que eu tenho que ver o que acontece com esse treco aqui. Eu vou marcar assim, tá, gente? Ó, por exemplo, jogo de passadeira. Eu não fiz nenhum, mas eu vou marcar aqui, ó. Jogo de passadeira. Vou colocar aqui. Nenhum. Porque outros meses vai ter, né? Vou colocar aqui pares de tapete. Pares de tapete. Ainda tenho que somar ali o que foi que eu fiz. Eu vou colocar aqui que eu fiz trilhos, né? Vou colocar o nome do trilho, que é o meu trilho sensação, né? Aquele trilho ele chama sensação. É, vou colocar aqui, eu fiz três, né? Porém, são de tamanhos diferentes, mas já tá anotado aqui em cima o tamanho deles. Tem jeito não, né, gente? Deixa eu ver se colocar vocês mais perto um pouco. Né? Melhorou um pouco, mas não muito, senão vocês não iam ver minhas peças ali, né? Então, assim, gente, ó. Eu fiz aqui, né? Os trilhos. Vamos ver o que mais falta marcar aqui. Par trilho. Eu vou colocar corações, porque todos o que eu fiz aqui foram avulsos e eu pretendo manter eles avulsos pra eu tá vendendo eles assim, né? Porque daí eu consigo, tipo, vender pro dia das mães, né? Que nem eu falei pra vocês. Vender um tapete, assim, pra quarto de bebê. Então, eu quero manter essa ideia ainda. E quando eu for montar o jogo, eu vou fazer outras peças pra manter esse jogo aqui. E fiz um porta-prato. Mas o que mais vai importar aqui pra mim vai ser os pares de tapete, né? E os jogos de banheiro, que é o que mais sai, né? O que mais vende. Mas, mesmo assim, eu vou anotar todos pra que depois, lá na frente, quando eu precisar, eu não tenha tanto trabalho, né? Então, gente, ó. Eu vou falar aqui pra vocês o que foi que eu fiz, tá? Depois eu vou mostrar as fotinhas pra vocês. Eu fiz 11 bases para pares de tapete. Que são aquela oval. Todas ovais, né? Espiral ou modelo... Como que chama aquele modelo? De ponto V. Fiz três pares Marlene, que são esses aqui, né? Fiz um coração espiral azul. Que é esse. E fiz um coração espiral rosa. Que é os dois da aula também, né? Ah, tá. E fiz um coração de encomenda também, de pizza. Desse aqui, ó. Desse mesmo, desse aqui, vermelho com preto, tá? Vou deixar a foto pra vocês verem ele no final do vídeo. Então, eu fiz o azul, né? Com pizza e o preto. Daí, eu fiz um par de tapete rai, que é esse daqui. Um par de espiral da Nanda e uma vulsa também da Nanda. O espiral estilo Marlene, né? Fiz um par também de tapetes da Bia Arte Sem Crochê, que é o tapete Emily. Fiz o porta-prato. Vou deixar... Eu acho que só vou ter foto, né? Vou até marcar uma bolinha aqui, porque eu vou ter que procurar na galeria. Tanto esse, quanto o de coração preto. Tenho que procurar na galeria pra deixar a fotinha pra vocês. Aí, fiz esses três trilhos aqui. Isso. E fiz os trilhos, né? Grande pra Viviane. Esses trilhos, pessoal, eu ainda vou acertar o preço com ela. Mas eu vou fazer bem conto pra ela. Porque ela pediu, pelo amor de Deus, pra eu me ajudar ela. E ela fez essa encomenda, gente. Deixa eu abrir minha calculadora aqui. Ela fez essa encomenda. E se eu não me engano, eu não sei o que foi que aconteceu. Se foi a cliente que induziu ela, ou se foi ela que não sabia o que estava fazendo. Que vendeu esses trilhos pra colocar como um jogo de cozinha. Lógico, a cliente compra, ela pode ir por onde ela quiser, né? A questão, gente, é a seguinte. A questão é que... Que acaba, né? Que... Como que eu posso dizer? É uma peça, assim, muito linda. E um investimento muito diferente, né? Assim, pra colocar no piso, né? É... Aí ela devia ter feito, assim... Não é? Não pesei. Ah, tá. Tá certo aqui. Acaba sendo, assim, uma peça, assim, muito cara, muito sofisticada. Então, ela cobrou barato, porque ela vendeu como se fosse um jogo de cozinha. Quando, na verdade, essas peças a gente usa mesmo é pra fazer... Colocar em cima das coisas, né? Então, gente, olha. Eu vou marcar... Eu só vou somar aqui. Quanto que foi que deu aqui, tá? Mas eu vou pausar pra vocês aí, senão vai ficar muito grande o vídeo. Eu vou pausar. Vou posicionar as peças aqui, daí eu venho falando pra vocês quantos quilos que eu crochetei, né? E que valor que deu, tá bom? Nem todas as peças aqui... Eu acho que eu nem vou colocar o quilo das bases aqui, eu acho. Ah, mas eu crochetei esse mês, né? Vou colocar assim. E depois eu desconto o mês seguinte se eu for fazendo as bases, né? É isso, gente. Então, eu vou fazer os cálculos aqui. Daí, eu volto, né? Com vocês. Eu acho que ali na minha cama... Agora ficou melhor de gravar. Vou colocar meu pano, vou colocar vocês ali na cama pra vocês verem, tá bom? Ó, gente. Eu... Eu anotei aqui, né? Somei, aliás, tudo. Eu produzi, gente, 935 reais. Só que esses valores aqui, desses trilhozinhos, eu não coloquei ainda porque eu ainda não sei quanto que eu vou cobrar, tá? E produzir, né? Em barbante, 10 quilos e 80 gramas, né? 10 quilos por aí. Vou colocar só 10 quilos. Primeiro, gente, porque assim... Eu fiz tanta coisa, gente. E o pior é que tem um monte de peça começada aqui que eu quero apresentar pra vocês de coração, né? Então, assim, são peças que estão ainda sem terminar. Então, como eu não contei nem valor e nem peso aqui, eu vou adicionar elas no outro mês. Que daí fica justo, né? Porque realmente o que vai contar é o quanto que eu produzi. Embora que eu tenha começado elas nesse mês, eu não coloquei elas aqui nesse mês, né? Então, esse próximo mês seguinte vai estar essas peças e aí sim que eu vou fazer a contagem, né? De que eu fiz aqui com elas, né? Tem aqui várias encomendas, né? Que eu fiz. O tapete preto, esses trilhos, né? E tem aqueles umas que eu preciso terminar. Então, assim, ainda tenho coisas pra fazer, né? Então, esse aqui vai ser o meu caderno, gente, só de marcar aqui, tá? A minha produção. Então, nesse outro caderno que eu tenho aqui... Deixa eu ver se é esse aqui ou se é o outro. Eu tenho que ficar com o fone assim, gente, porque vocês não me ouvem. Ó, nesse daqui eu tenho o janeiro, ó. Entrou. Então, aqui tem as pessoas, né? Que ainda vão acertar comigo, que acertaram, que ainda vai cair parcela, essas coisas assim. Então, eu vou colocar aqui no resumo, né? De janeiro, aqui, ó. Já vou colocar direto aqui, que eu fiz na produção do mês. Produção do mês. Ó, janeiro. Eu produzi 10 quilos e 80 gramas de barbante. Aquela conta, pessoal, assim, né? Ai, tem descontar o barbante, eu não vou fazer, tá? É, não vou fazer porque eu não acho tão necessário assim aqui pra mim, tá bom? Então, eu vou falar assim pra vocês que eu gastei de material, ó. Por exemplo, o quilo do meu barbante aqui, eu tô pegando até mais em conta, tá, gente? Mas eu vou colocar 25 reais, então, 10 quilos de barbante dá 250 reais. Então, eu teria que descontar esse valor aqui dessas peças que eu produzi, né? Mas isso não é, eu não trabalho, não quero, né, trabalhar assim dessa maneira, tá bom? Então, eu produzi aqui 10 quilos de crochê. Será que eu fiz certo essas contas aqui, gente? Acho que fiz sim, tá? 935 reais. Porque, na verdade, eu fiquei os dias muito corrida por conta das aulas, né? Mas em termos de produção, assim, não foi tanto, não. 935 reais. Então, aqui, ó, eu já vou, né, anotar. Aqui eu já tenho, ó, o que eu produzi. E eu vou anotar, eu não sei se do outro lado ou nesse aqui, o que eu tenho de pronto entrega. Eu acho que eu vou até anotar nesse aqui, ó. Porque daí eu vou oferecendo, eu vou riscando ali, tá? Eu acho que vai ficar legal, eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Esse aqui eu vou deixar só pra números. E esse aqui, ó, eu vou virar aqui, né? Aqui já tem fevereiro, né? Mas aqui eu vou usar também pra isso. Ó, eu vou colocar aqui disponível a pronta entrega. Nossa, vai ficar um vídeo gigante esse, hein, gente? Ó, disponível. Pronta entrega. Por quê, gente? Que daí eu vou marcar aqui o que eu tenho, né? Porque esse aqui é encomenda, esse aqui eu vou entregar. É isso mesmo, vou fazer assim. Aí eu vou colocar aqui o que é medida e valor, tá? Aqui no finalzinho eu vou colocar só o valor. E aqui eu vou colocar a medida, né? Por exemplo, aqui, ó. Um par de tapete Marlene azul, né? 70 por 45, supomos, né? Não lembro mais quanto que deu. 70 reais o par. Aí quando eu vender, eu venho e passo aqui esse canetão, ó. Aí eu sei que eu já vendi. E já sei também que eu preciso anotar aqui na minha contabilidade. Gente, mas eu vou mostrar as peças pra vocês, porque senão vai ficar um vídeo muito gigante. Mas não tem problema, tem gente que gosta, né? Eu não ligo com isso, não. Às vezes o vídeo sai pequeno, às vezes o vídeo sai maior, mas eu não me importo muito bem com isso. Ó, e já tentei a produção de fevereiro aqui, ó. Um tapete de coração que vai cair ainda pra vocês. Que eu ainda não gravei o bico, gente. Ai, ai. Tá bom. Então, vamos lá, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui as peças, então, né? Gente, eu fiz a soma errada aqui, ó. Esse trilho eu troquei o preço dele e coloquei aqui. Aí eu esqueci de colocar aqui, por isso que tava dando, né, essa diferença. Então, eu coloquei esse trilho aqui e o par, gente, de tapetes da Mini Marlene e da Juliana. Eu tinha esquecido de anotar tanto a produção, né? Peso. Agora sim, gente. Deu certo. Ai, ai. Então, no total, né, eu crochetei aí um total de 10,6 kg, tá bom? De tapetes, tá? Olha como que tá aqui, gente. Eu vou passar o aspirador aqui, né? Ali tá minhas bases, que eu preciso terminar elas. Mas, gente, ficou muito comprido esse vídeo. Eu fui olhar o último take, né, que eu gravei. Então, assim, como vocês já viram, né, a produção, né, e esse vídeo aqui é um vídeo diferente, eu vou deixar vocês com as fotinhas no final, tá bom? Então, vai ter as peças, todas as peças que estão aqui, vai tá aí juntinho no final do mês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês se inspirem, né, aí nas cores, nas peças, no que foi que eu fiz, né? Pra vocês também, né, estarem aí produzindo, marcando, gente. Esse caderno aqui, ó, eu ganhei ele, né, do meu esposo lá, do trabalho deles lá, que eles deram, né? As outras empresas dão material, né, pra eles anotarem lá, agenda, essas coisas assim, e ele acabou trazendo um pra mim. Mas, vocês podem tá fazendo a anotação de vocês, gente, qualquer caderno, caderno escolar, né, eu tenho um monte de caderninho aqui, ó, né, eu só gosto de anotar nesses maiores, que eles são mais fáceis da gente encontrar, cabe mais coisas, né, pra gente tá ali vendo, né? Gente, então é isso, tá, vou finalizar o vídeo com vocês, vou agora editar ele, vou colocar as fotinhas bem certinho pra vocês estarem vendo, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, quero pedir pra você se inscrever, tá bom? O pessoal tá passando por aqui, tá assistindo e não tá se inscrevendo, gente. Se vocês não se inscrevem, né, e não ativam as notificações, vocês não sabem, né, quando eu posto o vídeo, a não ser que vocês tropecem, né, opa, aqui no canal, tá bom? Então, é isso, um beijão e até o nosso próximo vídeo. Fica aí com as fotinhas, né, das peças que eu finalizei esse mês. Tchau. Tchau. Tchau.